Você abandonou a igreja E o seu lugar vazio está Muitas fantasias deste mundo Te levaram para lá Só que os irmãos ainda estão Orando sempre por você Quando eles dobram os joelhos Apresentam você pra Deus Não demores muito pra voltar Porque aqui é o seu lugar Volte para Jesus Pois só Ele é a solução Alegre agora o teu coração Deus é quem te conduz Meu amigo, se eu fosse você Eu lutava pra Deus E não iria me separar Volte agora aos pés do Senhor Ele tem o amor E muita paz para te dar Muito amor Não demores muito pra voltar Porque aqui é o seu lugar Volte para Jesus Pois só Ele é a solução Alegre agora o teu coração Deus é quem te conduz Meu amigo, se eu fosse você Eu voltava pra Deus Eu voltava pra Deus E não iria me separar Volte agora aos pés do Senhor Ele tem o amor E muita paz para te dar Muito amor Muito amor Meu amigo, se eu fosse você Eu voltava pra Deus E não iria me separar E não iria me separar Volte agora aos pés do Senhor Ele tem o amor E muita paz para te dar Muita amor 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 Muita amor